Guia de Profissões Anhanguera EAD Curso de Administração é a graduação mais ofertada no país, com o maior número de formandos a cada ano. Há uma razão para que isso aconteça. A tendência de crescimento do país faz com que as empresas busquem por profissionais que saibam um pouco de tudo. Se você está interessado em trabalhar em diferentes áreas dentro das empresas, sejam elas micro ou grandes corporações, e ainda por cima, tem um perfil empreendedor e de liderança de equipe, o curso de Administração à Distância pode ser exatamente o que você procura. O curso de Administração possui duração de 4 anos e desenvolve competências e habilidades para a formação do gestor, com o emprego de novas tecnologias, empreendedorismo, criatividade em técnicas de negociação e, principalmente, um entendimento sobre como articular as pessoas para atingir metas. Você também terá contato com conteúdos que envolvem questões humanistas, como desenvolvimento pessoal e profissional, responsabilidade social e meio ambiente. Por se tratar de um bacharelado, ou seja, um curso que garante formação profissional com sólida base profissional e científica, o profissional formado em Administração poderá atuar em vários campos, como Administração geral. Conduz os negócios a partir de uma visão ampla e geral da empresa, organizando os recursos materiais, financeiros, mercadológicos e humanos. Gestão mercadológica Conduz as atividades de marketing e de relacionamento com os clientes. Negócios internacionais Cuida dos negócios de importação e exportação dos produtos. Produção e logística Gerencia os processos produtivos e as questões de estoque e transporte dos produtos. Gestão de pessoas Encarrega-se das relações entre funcionários e empresa, cuidando da seleção e admissão, planos de carreira e salários, programas de incentivo, treinamento e capacitação de mão de obra. Finanças Toma as decisões financeiras e de planejamento orçamentário e controla os investimentos. Também pode atuar no ensino, na pesquisa, no planejamento estratégico, em programas de treinamento, no desenvolvimento de planos de carreira, entre outros. Salário inicial de R$ 2.100 Anhanguera. Aqui, o seu esforço ganha força.